Ah, não! Ele tá aqui! Meninas, não me deixem! Se esconde! Eu vou te pegar! Venha, diamante, por aqui! Poxa, o que a gente faz? Ele está se aproximando! Eu sei que você está aqui, minha preciosa! Vou te encontrar! Eu gostaria de estar em outro lugar! Pelo amor de Deus! Toque, toque! Eu sei que você está aqui! Não faça isso! Ufa, por pouco! Ninguém aqui! Me enganaram! Uh, nesse caso é essa com certeza! Por favor! Por favor! Um truque de salão! É assim que se faz! O que eu fiz? Só restam duas caixas! E duas joias! Que dia bom! Está quente! Crocs detectados! Crocs detectados! Pessoal, por favor! Apertem o botão do like para que eu possa ter um crocs também! Ah, sim! Os crocs são meus! Que alívio! Obrigada por cuidar de mim, pessoal! Que dia maravilhoso para relaxar! Espere um minuto! O que é isso? Um cardápio! Isso é emocionante! Vou tomar uma bebida! E fruta! Uh, maravilha! Já me cansei! Magia rubia! Ei, meu martelo leal! O que está fazendo? Não! É isso! Fim de jogo! Preciso de uma arma mais poderosa! O machado é um bom material de vingança! Ah, está cego! Faz tempo que não há fio! Pegue uma motosserra! Socorro! Não! Rubi! Poder da Esmeralda! Vem no olho! Corre! Meu ombro! Senhorita, aqui está sua conta! Quer dizer o quê? Isso é tudo meu! Olha, o Homem-Aranha! Onde? Não consigo ver! Bem, ela não pagou e saiu correndo! Além disso, deixou o lixo! Isso é desrespeitoso! Desculpe! Há um vilão nos perseguindo! Vou prendê-lo por estragar meu café! Tá bom! Nos escondem em algum lugar seguro! Aqui está sua cela! Valeu! O vilão não pode nos levar daqui! Vocês estão tão erradas! É ele! O que vamos fazer? Minha mãe está ligando! Cala a boca! Oi, mamãe! Está meio barulhento aqui! Todo o cinema! Podemos sair daqui! Plano péssimo! As chaves! É disso que precisamos! Estão tão perto de pegá-las! Quase lá! Vou cuidar das barras! Peguei! Eu tenho as chaves! Fora logo! Ah, não! Calma, filhote! Somos amigas! Por favor! Tudo bem! Estamos de volta! Vocês conheceram meu cão de guarda! Muito bem, Bailey! Boa menina! Então, o que fazemos agora? Agora isso é interessante! Temos que sair daqui! Vocês estão na cadeia? Entrem no portal! Ao portal! Vamos lá! O quê? Pra onde elas foram? Fugitivas! Não podem fugir de mim! Meninas, por aqui! Estamos reunidas! O que é isso? Estou de volta! Eu rastreei vocês, meus preciosos pães! Corram por caminhos opostos! Então ele não pode nos encontrar! Se misturar é a chave! Cadê a Rubi? Acho que a vi por aqui! Ele não me viu! Qual colete devo escolher? Ah, esse! O mais brilhante! É pesado! Não, não, não! Está tão quente! Seu sol estúpido! Para! Esse é o meu diamante! Sem colete salva-vidas? E os flutuadores? Onde está seu chapéu? Foi mal! Aqui, coloque! E os óculos? É assim que você tem que estar no parque! As regras valem para todos! E uma foto pra história! Hilário! Ele está aqui! Querida Esmeralda! Estou chegando! Onde me escondo? Na piscina! Aqui está a minha pegadinha! Não! Um tubarão! Um tubarão? Calada! Você não gosta da minha barbatana? Vamos nadar pra fora daqui! Onde elas estão? Alguém aqui? Sol, é você? Estou de olho em você! Parece um forno! A brisa é agradável! Espere um minuto! Parada! Atrás do balcão! Óbvio! Eu sei que você está aqui, meu bebê diamante! Aqui estão suas pegadas preciosas! Aposto que ela está abaixada! Não, não, não! Aham! O que é isso? Você me arrumaria uma bebida? Eu não trabalho aqui! O que você quer dizer com não trabalha? Eu sou o chefe! Você vai voltar às bebidas! Isso está claro? Sim, senhor! Ah! Um guarda-chuva! Ahá! Agora isso é uma molezinha! Achou! Onde ele está? Fui enganado de novo! Ruby deve estar aqui! Fazer uma bagunça com minhas coisas foi uma má ideia! Deu certo! Ah! Uma história em quadrinhos! Ruby, você está presa! É uma história em quadrinhos do Wolverine? Meu favorito! Qual é o final? E aí? Imersão de quadrinhos completa! Incrível! Diamante, cuidado! Ele caiu fora da realidade! Vamos trollar ele! Tem um passeio seguro, vilão! Onde estou? Como é que eu fui parar no lixo? Olha! Um pano de fundo de fotos! Podemos nos esconder aqui! É meio suspeito! Cadê as joias? Salta o quilote! Pegue um desodorante! Eu te ajudo, coitada! Onde ela está se escondendo? Ah, não! Não, não! Me dá um anel! Não! Não vou desistir! Que audácia! Onde elas estão? Não consigo ouvir nada! Por aqui! Ative o disfarce de pirata! Isso é uma perseguição! Ah, eu sempre amei piratas! Mãe, olha! Eu sou o Jack Sparrow! São elas! Onde nos escondemos? Ele está aqui! Vamos nos separar! Meninas, vem comigo! Vem cá! Ninguém pode me ver! Você está vindo comigo! Você está vindo aqui também, com certeza! A turma está toda aqui! O que ele vai fazer com a gente? Espera! Não são vocês da foto? Não! Algumas outras trigêmeas! A gente nem se parece! Cometi um erro, eu acho! Foi mal! Você pode ter minha joia como um pedido de desculpa! Todo mundo na foto é parecido! Agora vou caçá-las com certeza! Por que você nunca concorda comigo? Esmeralda ainda não voltou! Temos que encontrá-la! Licença! Você viu essa menina? Claro! Estamos vendo agora! Não! Somos três! Eles não servem pra nada! Onde está o funcionário? Olá? Alguém? Estou almoçando! Me deixe comer em paz! Opa! Foi mal! Por favor, me diz! Você viu nossa mana aqui? Ela foi por esse lado! Muito obrigada! Apreste-se! Elas acreditaram em mim! Sair daqui não é problema pra mim! Unha de esmeralda? Não me decepcione! Essas cordas não vão me segurar! Opa! Tentando escapar? Você não pode me parar! Ah, não! Nem tente! Esmeralda pode ter ido pra casa! Mana, você está aqui! Ela não está aqui! Calma! Há uma maneira melhor! Digitalizar a sala! Encontrou? Ela não está aqui! Então, o que faremos a seguir? Bailey! Eu sei o que faremos! Bailey, querido! O quê? Vou ajudar! Confie no meu olfato! Essa é a camisa da esmeralda! Você pode pegar o rastro dela? Movam-se! Me sigam! Oi, vizinhas! Como vão? Estamos à procura da nossa irmã! Desculpe, eu sou tão desajeitado! Nós vamos ajudar! Aqui estão suas coisas! Esse papel higiênico é tão estranho! Está coberto de pedras preciosas! Não é nada demais! Conta a sua irmã! Vocês podem querer ir à polícia! Isso mesmo! Saudações! Como posso ajudá-las? Estamos à procura da nossa irmã! Você a encontrou! Aqui está ela! Não! Tem outra! Uma, duas, três... Isso está ficando confuso! Vamos embora! Ele precisa da motivação certa! Imagine isso! Você encontra a nossa irmã e nós lhe daremos um monte de rosquinhas! Rosquinhas? Uau! Acorda! E começa a procurar! Nossa! Ele vai encontrá-la! Hã? Por que você já voltou? Encontrei o que procurava! Uma rosquinha fresca! Sua irmã pode esperar! Ele não serve pra esse trabalho! Au! Desculpe! Vão em frente! Tudo bem! Estão morrendo de fome! O que você gostaria? Enguia defumada! Presunto de trufa! Chega! Vão escolher por mim! Pedido! Aí vem a entrega! Isso foi rápido! Seu pedido! Quem na Terra é esse? Não é da sua conta! Pegue o dinheiro e vá embora! Se você insiste! Um sanduíche! Mas eu preciso que minhas mãos estejam livres! Ou eu não serei capaz de comer! Não se preocupe! Eu vou usar telecinese! Aproveite sua refeição! Nami! Talvez Esmeralda tenha ido às compras! Ela poderia estar literalmente em qualquer lugar! Calma! Vou olhar por cima de cada prateleira! Rubi! Ah, não! Por aqui! Mana! Ah! Biscoitos novos! Vou provar! Olá! Eu só quero isso hoje! Uau! Oi! O que é isso? Devolvo o biscoito! Opa! Irmã! Ela está comigo! Espere um segundo! Quem vai pagar? Ok, eu vou! Isso é suficiente? Vamos sair daqui! Nossa! O que você está olhando? É hora de apresentá-la à minha coleção de joias! Esmeralda, diamante e rubi são as únicas que faltam! Minhas irmãs estão em perigo! Vamos voltar ao último lugar que vimos nossa irmã! Coloque cartazes lá! Eu estarei aqui! Um texto da esmeralda? Veja! Lá vai! Recepção ruim! Tem que pegar o sinal! Não está funcionando! Eu tenho uma ideia! Esquerda! Direita! Ah! Meu telefone! Você quebrou! Pelo que parece, estou sozinha! É a minha chance! Preciso sair daqui o mais rápido possível! Irmãs! Estão chegando! Opa! Pra onde você acha que está indo? Imaginei que eu poderia limpar um pouco! Volte! Eu não vou deixar você sair! Vou varrer a poeira! Me ajude! Por favor! Esmeralda, você está em casa? Ninguém está aqui! Eu poderia fazer um lanche! Vou fazer um... Doce! Delicioso! Verde! A única coisa que esmeralda comia! Onde você está, irmã? Aqui está uma ideia! Como caçadores de tesouros pegam pedras preciosas! Isso pode fazer o truque! Mãos à obra! Nós te encontraremos, Esmeralda! Lá, doce lá! Quê? Sério? Quem você acha que é? Opa! Desculpe! Vocês bagunçaram meu café e o teto! Nós vamos compensar isso! Aqui! Parece bom! Nossa! Com certeza! Ótimo! Tchau! Temos que pensar bem! Hum... A moda é uma joia! Poderiam ter a levada a uma loja de penhores! Esmeralda! Você está aqui? Não! Ela não está! Ainda não! Há literalmente qualquer coisa aqui! Com licença! O que vocês estão fazendo? Vou ligar para o dono! Chefe! Há duas meninas loucas se descontrolando aqui! Preciso de ajuda! O que exatamente vocês estão procurando? Deixe-me ajudá-las! Claro! Espere! Eu já ouvi antes! Onde foi? Estamos sem tempo! Precisamos encontrar nossa irmã agora! Até breve! Irmãs! Estão aqui! Onde eu poderia vê-la? Tyler! Eu tenho uma surpresa pra você! Feche os olhos! Desaparecendo! Chefe? Que surpresa! Assim estou em casa! Volte pro seu lugar! Gostou da caminhada? Estou morrendo de vontade de usar o banheiro! Por favor! Ok! Vamos lá! Já te aviso! Eu ficarei vigiando a porta! Ótimo! Meu telefone está aqui! Irmãs! O vizinho me sequestrou! O que está demorando tanto? Ela está presa lá? Terminei! Finalmente! Nós nunca encontraremos nossa irmã! Já tentamos de tudo! Ainda não! É da polícia? Esmeralda está sumida! É inútil! Tchau, irmã! Uma mensagem! Da Esmeralda! Ela foi sequestrada pelo vizinho! Feliz agora? Você está prestes a voltar a ser uma joia! Ah, não! Eu não quero! Você não dá as cartas! Quem está aí? Peguei! Ele sequestrou nossa irmã! Você não vai se safar! Pipoca, não! Eu sou alérgico a isso! Branca de neve? Por quê? Me desamarre! Não! Você fez uma coisa ruim! Estamos levando nossa irmã de volta! Socorro! Vão me vingar! Nossos fãs já estão aqui! Qual é o plano? Corre! Au! Ai! Eu também estou aqui! Ah, não! Nós veremos tão cedo! Uau! O que é isso? Tenho que fechá-lo! Felizmente, ninguém se machucou! Onde acabamos? Nós caímos lá de cima! E o portal fechou! Que aventura! Pra onde ela vai? Olha! Eu encontrei um tablet! Aqui está o que podemos fazer aqui! Jogar fica e pega! Não há muito espaço! Ok! Jogar beisebol! Com certeza não! A terceira opção é construir um quarto secreto! Agora isso, sou emocionante! Você sabe! Há material de construção! Preciso calcular o ângulo e a área! Pare! Você está tornando as coisas difíceis! Por que fazer isso quando podemos usar nossos superpoderes? Assiste e aprenda! Faça um silêncio! Bravo diamante! Vamos lá! Estou tão perto! Eu acredito em você! Feito! Opa! Vou dar uma chance! Ah! Isso é um botão? Tenho que apertar! Um terremoto! Bom trabalho, Ruby! Vamos lá! Levante-se! A moldura do quarto que temos é toda graças a você! Meu colchão é vermelho! O meu é prata! O meu é verde! Tenho uma ideia! Vou misturar produtos químicos e poeira verde juntos! E se eu adicionar um cristal? Uau! Eu vou misturar! Eu vou misturar! Uau! Criei uma esmeralda enorme! Olha só o que eu tenho! Eu mesma fiz! Vou decorar minha cama! Não é tão grande assim! Vou colocar aqui! Pessoal! Fechem os olhos! Abram! Tadá! Uau! Ficou tão bonito! Eu vou fazer minha própria joia! Isso é inútil! Um monte de cristais, pó de diamante e esmalte perolado! Oh-oh! Perigo! O que você está? Cuidado! Que estrondo! Uau! Você consegue ver isso? Alucinante! Alucinante! Você colocou demais! Ah, tanto faz! Minha cama é a mais fofa! A ideia foi minha! Eu curti! Tive uma ideia! Vão tentar! Isso! Deu certo! Eu preciso de mais rubis, no entanto! Nossa! Maravilhoso! Como ela fez isso? Quer tentar? Ah, não! Flé! Flé! Precisamos de mais luz! Que tal acrescentarmos algumas? Luzes! Aqui está uma ideia! Encontrei um pisca-pisca! Luzes! Leve-a de volta! O que você me deu? E se usarmos nossa magia? Meninas, relaxem! Podemos consertar as coisas juntas! Tudo bem! Vou colocar luvas! Um, dois, três! Poder mágico! Não nos decepcione! Ah! Ai! O que é isso? Uau! Incrível! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Sim! Bate aqui! Arrasamos! É assim! Au! Caramba! O que está acontecendo? Ha! 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 Por que tudo ao meu redor ficou vermelho? Estou tão confusa! Vocês sabem? Comentem abaixo! Eu vou subir! Uau! Muito alto! Eu não posso subir sozinha! Esmeralda! Me ajude! Não está funcionando! Você é inútil! Vou encontrar uma escada online! Essa é bonita! Pedi! Sim! Não! É minúscula! Irmãs! Por que você está gritando? Rubi! Você poderia deixar a escada maior? Vão tentar! Pronto! Obrigada! Deixou no vácuo? Estou subindo! Está faltando alguma coisa! Esmeralda! Passe a minha bolsa, por favor! Essa? Olha a cabeça! Ah! Obrigada! Um elástico de cabelo! Vou fazer um docel com ele! Boa! Esmeralda! O que você está fazendo? Epílogo! Viveram felizes pra sempre! Terminei! Próximo! Volume 2! Entendo! Onde eu coloco todos esses livros? Tenho que pensar! Comprimento e largura! Vou fazer isso! Essa placa é forte o suficiente! Coloque aqui! Prenda aqui! Pinte! E decore! A estante de livros está pronta! Isso é interessante! Onde devo colocar minha maquiagem? Vou grudá-la na parede! Não ficou bom! Irmã! Faça uma prateleira também! Com essa tábua? Como? Eu tenho uma ideia melhor! Um portal! Uma prateleira de maquiagem! Essa é bem a minha praia! Pro carrinho! O quê? Quem gastou meu dinheiro? Diamante! Obrigada pelo presente! Que seja! De nada! Rubi! Eu tenho uma prateleira! Cuidado! O quê? Não é minha! Esmeralda! Estou ocupada aqui! Travesseiro legal! Obrigada! É o mínimo que eu posso fazer! Eu preciso de armazenamento pra todas as minhas coisas! Vou deixar aqui! Ah! Diamante! Hã? Olha como o Rubi é bagunceira! Aqui está uma ideia! Vamos encomendar uma prateleira! Essa? Não! Essa? Sim! Compre! Seu pacote! Obrigada! Isso é pesado! Rubi! Sim! Isso é pra você! Muito obrigada! Que baú fofo! Pode confer todos os meus preciosos pertences! Algo está no meu caminho! Aí está! Um cristal enorme! Ah! Tenho uma ideia! Boom! Uau! Joias de cristal são as minhas favoritas! É hora de dormir! Que barulho é esse? É impossível dormir! Nós brilhamos! Arradamos! Todos os quartos secretos que criamos! Chega! Porem! Não consigo dormir! Preciso pensar em algo! É isso! Um pouco de magia! E a máscara do sono está pronta! E fones de ouvido para cancelar qualquer ruído! Uau! Tão gentil de vocês! Doces sonhos pra mim! Ah não! Elas estão dando um show de novo! Ops! Tô ouvindo coisas! Vou voltar a dormir! Tô ouvindo! Tô ouvindo!